Alô João Guilherme Alguém aí que teve uma ex-namorada Que marcou como essa história aí? Essa é a história de um reencontro Inimaginável Saindo da faculdade eu tomei Aquela ex-adorável Papo vai, papo vem A gente ainda se dá tão bem Partiu pro after Agora vai rolar o que tiver que ser Foi quando a minha disse Não precisa falar mais nada E em silêncio me levei pra cama Pra relembrar dos velhos tempos Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex E a ex-namorada E a ex-namorada Papo vai, papo vem A gente ainda se dá tão bem Partiu pro after E agora vai rolar o que tiver que ser Foi quando ela me diz Foi quando ela me diz Não precisa falar mais nada E em silêncio me levei pra cama Pra relembrar dos velhos tempos Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex E a ex-namorada Ex-namorada Todos querem saber o seu nome Mas tá gravado só no meu telefone Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex Foi muito melhor do que eu imaginava Eu nem sabia o quanto eu ainda amava Foi muito melhor do que eu imaginava A namorada vai vir a ex E a ex-namorada Isso, amor